Ai, que sensacional, ó, não agarra, vou deslizando com muita facilidade E depois da resenha do secador da linha óleo essencial lixia de gama Chegou a hora de falar da duplinha dele, né? A prancha, que vocês sabem que eu sou a rainha da chapinha, eu tinha que resenhar essa prancha Mas Carol, como é que ela libera óleo essencial? Tem óleo nas placas? Esse óleo acaba? Ela pega bem na raiz? Então hoje eu te falo tudo sobre ela Vem comigo que a resenha tá babadeira Olá, pessoas brilhosas em Dima Lemolente Sejam muito bem-vindos de volta Welcome back to meu, o seu, o nosso Tietchan Se você tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, muito prazer Meu nome é Carol Keuka, sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética Também sou terapeuta capilar e estou na internet desde 2010 Fazendo vários conteúdos cabelísticos pra que você entenda um pouco mais sobre esse universo E com a playlist mais famosa aqui do canal, né? De acessórios cabelísticos, onde eu testo secador, chapinha, babyliss, escova secadora Então se inscreva, comente, compartilha, interaja Que toda vez que você engaja no meu canal, o YouTube entende que você ama de paixão o meu conteúdo E te entrega a notificação assim que tiver lançamento por aqui Então vocês acompanharam, né? A resenha do secador E gente, Gama inovou demais, não é mesmo? Trouxe aí quatro linhas que liberam óleos essenciais E eu recebi aqui a versão de lixia Que promete nutrição, brilho, maciez, sedosidade para os cabelos mais danificados O óleo essencial de lixia, ele é rico em antioxidantes, rico em vitamina C E vai trazer bastante brilho pros cabelos Mas uma coisa que todo mundo pergunta Ai Carol, não sei, será que existe o óleo mesmo? E aí, como é que esse óleo tá inserido aqui que eu só não tô vendo óleo nenhum? Pois é, o óleo, ele vem na pintura do acessório Então no secador, por exemplo, ele tava na pintura da grade Já na chapinha, ele vem na pintura aqui do patinho Você tá vendo essa placa branca? Nessa pintura foi incluído também o óleo essencial de lixia A Gama garante que enquanto tiver essa pintura aqui O óleo essencial estará sendo liberado Trazendo um cabelo mais selado, mais sedoso, brilhoso E vocês lembram, gente, que esse modelo de chapinha Quantas vezes eu falei aqui no canal Vocês lembram daquela minha chapinha da Gama favorita Que eu tenho até hoje, inclusive Mas naquela época, ela não tinha cabo giratório E esse modelo veio com cabo giratório Tá simplesmente sensacional Eu gosto porque ela é bastante ergonômica A lateral aqui não tem quase distância nenhuma A placa é bem grudada na lateral Ela desliza com facilidade É uma prancha leve que não dói o braço E é uma delícia de trabalhar Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo com essa prancha Depois que eu sequei o meu cabelo Eu vim com um protetor térmico Como o protetor térmico que eu utilizo Ele é em bruma, ele é o bifásico O cabelo não fica muito molhado Seca rapidamente E é interessante a gente reaplicar o protetor térmico A cada etapa Pra potencializar o efeito Tá? Não é obrigatório, mas é interessante Quando eu vou usar a chapinha Eu reaplico esse protetor térmico O silicone vai fazer essa proteção pro nosso cabelo E a chapinha, ela vai vir ali Promovendo esse selamento E trazendo mais brilho Por conta do óleo de lixia Que tá presente aí nos patins Agora tem uma coisa, gente A temperatura dela é uma temperatura automática Vocês estão vendo aqui, ó Ela não tem nenhum botão De alterar a temperatura Ou seja, ela faz 220 graus É o máximo da temperatura que ela atinge Pro meu cabelo É uma temperatura que eu consigo alisar Apenas com uma passada, tá? Então passou ali uma vez Já mudo de mecha Porque ela é uma chapinha bem potente Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo E volto pra mostrar também Fazendo caixas com ela Que eu sei que vocês amam E eu também amo fazer caixa com chapinha Bota aí o passo a passo, editor Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E tá aqui o resultado com a chapinha Gente, vocês conseguem ver como o cabelo fica mega liso Mega selado Com o secador eu já senti realmente muito brilho Mas quando eu vim selando ali com a chapinha Gente, o cabelo fica totalmente livre de frizz E pra quem tem o cabelo poroso assim como eu Eu não senti que esse cabelo abriu, né? Porque dependendo do tipo de chapinha que a gente utiliza Dependendo do tipo de placa que a gente utiliza Parece que vai dando mais frizz no cabelo, né? O cabelo vai ficando eletrizado Parece que vai estufando, né? Em vez de selar o cabelo O cabelo vai estufando Principalmente se for um cabelo muito poroso E essa chapinha, gente Ela conseguiu selar muito bem a raiz Ela pega muito próximo Ela é simplesmente sensacional Eu já elogiei esse tipo de chapinha, né? Da gama no passado Que é o mesmo modelo Porém, naquela época Ela não tinha essa placa com óleo de lixia E agora, né? Esse modelo tem o óleo de lixia na placa E tem o cabo giratório que facilita muito Inclusive, gente O cabo dela é um cabo bem grosso Ele tem um reforço aqui Inclusive, ó Tem essa alça aqui Se você quiser guardar aí no seu guarda-roupa Por exemplo, no seu armário, né? E o cabo é um cabo bem reforçado Ela é bem ergonômica, tá? Ela não dói o braço Olha só que delícia Então, vamos falar das características dela E eu vou ligar ela aqui Pra mostrar os cachos Então, ela fala aqui Que ela é uma chapinha bivolt O que é muito bom pra viajar, gente Esse tipo de chapinha aqui É simplesmente sensacional Você coloca na bolsa Chega lá, resolveu seu problema Um dos modelos que eu mais viajo É esse modelo aqui da gama, tá? Levo pra tudo quanto é lugar E facilita a minha vida Ela fala aqui que ela tem o óleo de lixia Que tem a perfeita combinação Entre vitamina C E antioxidantes Para um cabelo super nutrido Aqui ela fala Que o design permite modelar cachos Que os patins Eles são revestidos com óleo de lixia E tem um cabo giratório Para maior versatilidade Então, bora lá Eu vou ligar a chapinha Lembrando Que a tomada dela Também é uma tomada de 10 amperes, tá? Então, funciona aí Em qualquer tomada do Brasil E ela não tem botão Liga e desliga, tá, gente? Ela é automático Você ligou ali na tomada Ela já tá esquentando Vamos aguardar aí Alguns segundinhos E, gente, ela esquenta muito Essa parte aqui da frente É uma ponteira fria Onde não esquenta Então, você pode apoiar a sua mão aqui Se você precisar de apoio Pra fazer cachos Mas, cuidado, gente Não coloque a mão aqui no meio, tá? Porque aqui daqui a pouco Vai tá bem quente Agora, o apoio dela Que é aqui Não esquenta Ela vai esquentar somente aqui Nas placas Cuidado, tá, gente? Pra não botar a mão na placa Porque é bem quente mesmo E, gente Que prancha maravilhosa E a gente sabe Que quando a prancha tá nova Ela costuma agarrar um pouco no cabelo Essa aqui não O primeiro uso dela Eu senti o cabelo deslizar Com uma facilidade Nossa, que delícia E ela pega muito bem a raiz, gente Olha aqui, gente Como que ela pega bem a raiz Olha que maravilha E eu sinto deslizar com muita facilidade Vamos fazer um cacho aqui? Vamos Vamos que eu sei que esse momento Vocês estão esperando Então bora lá Virou Vou descendo devagar Ai, esse cabo giratório Realmente facilita Ai, que sensacional Ó, não agarra Vou deslizando com muita facilidade Ai, meu Deus Que coisa linda Ai, gente Olha que lindo Saiu até duplo aqui Vamos fazer mais um? Vamos Vamos fazer mais um Fazer aqui na parte de trás Fazer mais aqui pra baixo Ai, esse cabo giratório É simplesmente sensacional Olha aqui, gente Olha isso Eu amei Ela é realmente muito boa Esquenta rápido Vou virar aqui Meu cabelo pra fora aqui Uhul Gente, que delícia de chapinha Agora ela esquenta, viu? Ela esquenta muito mesmo E esquenta rápido Creio eu que ela chegue nessa temperatura De 220 graus Em uns 30 segundos Porque rapidinho Eu ligo ela E passou uns segundinhos Ela já tá praticamente pronta Pra uso, tá, gente? Ela é versátil Pode ser utilizada Por qualquer tipo de cabelo E eu percebi realmente Que com o uso do secador Que já fornece aí o brilho, né? Por conta do óleo de lixir Eu percebi que a chapinha Ela deixa o meu cabelo Bem selado Com bastante brilho E eu amei, gente Eu tô apaixonada A linha é muito boa E aí, o que você achou? Você gostou dos cachos? Você gostou do efeito bem lisinho Que essa chapinha promove? É um tipo de chapinha que você gosta? É um modelo que você curte? Deixa aqui embaixo nos comentários Se tem alguma dúvida Que eu não respondi Você pode me perguntar aqui também E lembrando Que esse lançamento Tá disponível lá na loja da Gamba Eu vou deixar aqui no box de informação Pra vocês O link também Pra você acessar a loja E se você quiser que eu traga a resenha Das outras chapinhas E dos outros secadores também Da linha Olhos Essenciais da Gama Que peça que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Já agradeço a Gama também Por ter me convidado Me senti aí muito honrada Já uso os produtos da Gama Desde lá do início no canal E com certeza, gente Eu amei esse lançamento Então eu espero que vocês também tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Com a brilhosidade Fiquem com meus beijos E até o próximo vídeo Tchau, tchau E até o próximo vídeo